Olá, nós estamos aqui para mais uma conversa de mercado e agora vou conversar com a Elisa Tawil. A Elisa, ela é fundadora do grupo Mulheres no Imobiliário e hoje nós estamos aqui no evento do GRI Brasil, um grande evento, onde a gente vê uma grande maioria de homens. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Elisa, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que te agradeço o espaço. Então para começar a nossa conversa, eu acho que você podia falar um pouco de você e de onde surgiu a ideia, de onde você nasceu, de como que nasceu esse grupo. Muito bom. Letícia, eu tenho uma carreira no mercado imobiliário, mais de 15 anos, trabalhando nas principais incorporadoras. E a minha última incorporadora é a Teachment Spire, eu tinha uma atuação ali como um developer, gerente de desenvolvimento, e resolvi sair para empreender. Muito ligado também ao fato de maternidade, de já ter tido meus dois filhos e sentir uma vontade de tentar um empreendedorismo dentro do setor imobiliário, que não é fácil. Um momento ainda de crise de mercado e aí fui nessa descoberta. Quando que foi? Faz dois anos e meio, quase três anos. Bem na crise. Foi bem na crise. Foi bem ousado, precisa de coragem para empreender e acho que eu tenho muita coragem. Então eu usei de um momento bem delicado, com a expectativa de que a retomada de 2018 realmente acontecesse. E foi uma aposta que, não o empreendedorismo, nessa primeira empresa não deu certo, mas foi aí que eu comecei a enxergar coisas que eu não via trabalhando dentro da organização. A dificuldade que realmente uma mulher tem, não só em empreender, mas como em se destacar numa carreira no mercado. Não é que nós temos poucas mulheres, nós temos muitas, mas a gente percebe, provavelmente como esse, que a gente tem grande dificuldade de enxergar mulheres em altos pagos de liderança. E não é só o mercado imobiliário. A gente tem isso em diversos mercados, esse é um assunto atual, é um assunto que tem se falado em vários núcleos e eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu fiz uma decisão, também ousada, digamos assim, entre o MBA e o Real Estate, ou uma decisão e ir para um curso de liderança avançada para mulheres na Califórnia. Eu resolvi ir nessa opção. Então eu me formei nesse curso, são 20 mulheres no mundo hoje que tem essa formação. Eu sou uma das únicas três brasileiras formada em liderança avançada para mulheres. Que bacana! E o que desenvolve esse curso? O que estuda? Esse é um curso desenvolvido pela Nili Mabat e o Raj Sussodja. O Raj, ele é um indiano que fundou o capitalismo consciente no mundo. Eles escreveram uma teoria chamada Liderança Shakti, o equilíbrio do feminino masculino nos negócios. Que é muito relacionado ao equilíbrio de poder, ao equilíbrio de energia. Quando a gente aplica isso no nosso dia a dia, no nosso modelo de liderança, isso mostra o que é o Shakti, o que é essa palavra que tem uma origem indiana. É um equilíbrio voltado pela força feminina. Então a gente percebe que ambientes como esses, eles precisam ter uma equidade. Não porque a gente vê aí em pesquisas que sim, mais mulheres trazem lucratividade, que aumenta o teu EBITDA também. Isso é importante, é fundamental, a empresa tem que dar lucro. Mas a gente está falando aqui de uma liderança que tem que ter equidade para o ambiente ser mais saudável, para o ambiente ser mais acolhedor. Para o resultado da tua pesquisa ter mais consistência com o resultado do que a sociedade apresenta. A gente vive hoje no Brasil que 52% é composto por mulheres. A sociedade brasileira tem a sua maioria, 52%, feminina. Então como é que a gente vai dentro de uma empresa gerar valor e gerar produto e gerar resultado se a gente não está conversando com essa sociedade? Então as mentes que estão ali decidindo o futuro da empresa precisam ter também uma voz diversa. E aí eu faço aqui só um comentário, que eu falo um recorte muito da pensão feminina, mas é um recorte que a gente precisa incluir nessa visão da diversidade e inclusão, um recorte racial, um recorte do PCD, um recorte da inclusão de imigrantes. Então a gente tem aí várias outras situações que são importantes, mas a gente tem que começar de um começo. E o meu começo que eu estou propondo aqui é a gente olhar também essa força do feminino e como que isso pode agregar no seu negócio uma visão mais realista do que a sociedade que você está entregando. A gente fala de um ambiente, do setor imobiliário, que constrói a sociedade. A gente constrói onde a gente vai morar, onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai comprar. Então eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade de olhar para dentro da empresa. Olha para a sua empresa e fala, eu estou representando aqui o que a sociedade se apresenta? Será que no meu núcleo de pesquisa, de marketing, na minha mesa de decisores, eu tenho uma voz feminina que eu possa ouvir de fato e considerar uma tomada de decisão? Eu acho que são reflexões importantes. O grupo, ele se apoia no networking. E o grupo nasceu quando você retornou desse curso? Quando eu retornei. Eu retornei em junho, concluí a minha formação. Eu já tenho experiência em outros grupos, então eu faço parte do Mulheres do Brasil. Eu faço parte de um grupo feminino da Federação Israelita de São Paulo. É um grupo bem fechado da comunidade judaica, que promove também a liderança da comunidade judaica. E com base nessa experiência, em julho desse ano, eu resolvi criar o grupo. Ele tem como co-fundadoras também a Lia Mejer, no Sul, e a Renata Botelho, no Rio de Janeiro. Hoje é uma presença nacional. A gente já fez um encontro em São Paulo, um encontro no Rio de Janeiro. O próximo encontro agora é em Curitiba. E o ano que vem a gente começa com um encontro em BH. E como que funciona esse grupo, Elisa? A gente se reúne hoje no Telegram, que é um aplicativo de troca de mensagens. A gente escolheu esse veículo porque ele cabe um número maior de pessoas. A gente já nasceu, eu já tinha essa vontade de querer nascer esse grande. Então, foi ali que eu encontrei um espaço para a gente poder trocar as mensagens. A gente promove encontros presenciais, como esse que eu citei, para a promoção do networking. No pilar capacitação, eu promovo o webinar, que a gente promove, de repente, discussões que são temas que estão surgindo no grupo, como a gente teve recentemente a questão do LGPD aplicado ao mercado imobiliário. A gente já teve um webinar sobre planejamento de carreira, focando em 2020. A gente falou também sobre construções em container. Então, sempre que aparece um assunto que está ali, as pessoas querendo comentar, as mulheres querendo comentar no grupo, a gente chama o webinar para abrir uma discussão. Como que faz? As pessoas são... Esse grupo é formado de mulheres... Mulheres, que atuam no mercado imobiliário. E hoje você tem um grupo com que tamanho? Hoje ele começou em julho desse ano. Ele está com 265 mulheres. Nossa, é um grupo grande. E espalhado pelo Brasil ou mais a gente em São Paulo? A gente concentra mais a região sul-deste. Aqui é onde o mercado tem maior, hoje, atividade. É o mercado mais representativo do Brasil. É natural que tenha mais gente trabalhando aqui. E aí os focos de discussão são voltados para isso, para entender o papel da mulher no mercado imobiliário. O objetivo do grupo é que essas mulheres se sintam capacitadas, não que elas não estejam, elas precisam se sentir capacitadas para atingir esses altos cargos de liderança. E na outra ponta, mostrar em ambientes como esses, em empresas que vão nos escutar, da importância de você prestar atenção nesse assunto. Eu tenho certeza que as empresas têm, sim, muitas mulheres super competentes e capazes. A minha pergunta é, elas estão exercendo cargos de liderança e atuando numa posição de liderança onde elas sejam escutadas, onde a empresa também participe e abre espaço para esse tipo de discussão? E, às vezes, é uma mudança no olhar, que eu não tinha, passei a ter, e estou propondo que a gente mude o nosso olhar. A gente vê hoje, comentando aqui nos corredores do GRI, que é a edição que tem mais mulheres. No prospecto, eu fiz essa conta, a gente tem 11% de representatividade feminina. A gente fala que o mínimo para você ter uma voz ativa, uma voz representada, são 30%. Então, 30% é o mínimo para você ter uma voz que represente ali uma opinião, que realmente faça sentido naquele espaço. Quando a gente está falando também de pesquisa, de olhar a sociedade, a gente precisa entender, vocês estão ouvindo essa representatividade na sua discussão de produto, na sua discussão de pipeline, na sua discussão, mesmo da sua estratégia de empresa. Então, eu acho que é uma reflexão para a gente colocar. E aqui, esse encontro é um grupo do mercado imobiliário que é realmente formado por lideranças. Então, eu acho que até tem um avanço grande da quantidade de mulheres trabalhando no mercado imobiliário. Eu sou engenheira civil de formação e, quando eu fiz faculdade, há bastante tempo atrás, realmente a representatividade de mulheres na turma era em torno de uns 10%, 15%. Hoje, eu vejo as turmas muito mais divididas, as turmas de engenharia, já a engenharia civil com uma quantidade de mulheres maior, mais representativa. Você acha que isso vai fazer com que, aos poucos, as mulheres tenham um papel mais relevante também na liderança das empresas de mercado imobiliário? Tem que ter. Tem que ter, porque hoje o momento é diferente da época que a gente fez faculdade. O momento de hoje é um momento que os grupos femininos, eles acontecem como uma ferramenta transitória, eu espero, para que a gente possa impulsionar esse pensamento e essa atitude, que não só a mulher se veja como capaz de exercer um cargo de liderança, isso a gente já tem visto cada vez mais, mas que o mercado e a sociedade apresente também condições que ela atinja esse espaço. O que a gente vê hoje, às vezes, são, enfim, executivos, tomadores de decisões que falam, não, o espaço está aqui, você venha e ocupa. A gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que precisa ser, a gente precisa exercer, sim, ações afirmativas, que algumas empresas ou alguns núcleos atuam com cotas, e cota é uma ferramenta transitória para a gente atingir esse número. Então, refletir se a sua empresa hoje precisa de uma cota, ou precisa de uma ação afirmativa, ou precisa simplesmente rever o olhar e refletir. Eu estou pensando nisso? Eu estou olhando de uma forma diversa para a minha equipe e para a minha tomada de decisão? Porque é importante saber que a tomada de decisão de dentro de uma empresa, ela vai refletir na sociedade, que é o que move a economia. Então, a gente tem ali um círculo que a gente tem que pensar. Eu estou fazendo isso para quem? Por quê? Hoje a gente abriu o Jair Ri falando de propósito. A gente abriu o Jair Ri falando de relações humanas, a gente abriu falando de momento VUCA. Então, depois a gente teve um painel onde o Tom, que falou muito sobre a questão da quantidade de análise de dados que a gente tem hoje, uma enormidade de database no mundo, como trabalhar com esses dados, como ler esses dados, como criar uma sensibilidade em relação aos dados e ao que a tecnologia nos traz. Quando a gente fala de sensibilidade, a gente tem que falar de poder feminino. Porque a sensibilidade, ela vem de uma energia feminina, que o homem também precisa trabalhar nele, mas a gente tem que trabalhar isso em conjunto. E você sabe, Elisa, que esse é um assunto que está, como você falou, está sendo muito discutido nesse momento, que é o papel da mulher na sociedade e muito a mulher na tecnologia, nessa área de tecnologia. Inclusive, tem campanha de uma grande empresa de tecnologia agora, falando nesse momento, nós temos mulheres, estamos com mulheres na direção há muito tempo. E uma coisa que eu nunca tinha me atentado, e eu li num livro agora há pouco tempo, escrito pela Melinda Gates, esposa do Bill Gates, e que ela se preocupa muito com isso, justamente quando a gente começa a falar de inteligência artificial. E que a inteligência artificial nada mais é do que a inteligência do humano sendo colocado na máquina. E se esse humano é um perfil muito restrito, essa inteligência da máquina passa a ser nesse mesmo sentido. Então, como é importante ter mulheres nessa área desenvolvendo essa inteligência artificial. Eu gostei muito do teu exemplo, eu vou te contextualizar isso. Eu frequento muito fóruns da SAP, que é a maior empresa de tecnologia, de software hoje do mundo, e teve uma situação, que inclusive meu marido trouxe, que foi um caso de um sensor de torneira, aquele que você coloca a mão próxima e sai a água. E foi desenvolvido por uma equipe que não tinha negros. E não funcionava na pele negra. A pele negra não conseguia ler, o sensor não conseguia ler a pele negra por conta do contraste da melanina ali no ambiente. Então, são pequenos resultados como esse, que pode impactar uma linha de produção inteira, que a gente vê como é importante a gente ter cabeças diversas pensando. Ontem participei de um painel muito interessante aqui do GRI, onde a gente falou do mercado residencial, da tendência tanto para o residencial estudantil, para o student living, quanto para os residenciais para o elder, que são os cuidadores, os residenciais com foco na população mais sênior. Quando a gente fala da tecnologia, como você trouxe, a inteligência artificial, tem um assunto que muito me incomoda, mas me despertou, através do incômodo, um interesse e um conhecimento adicional. A gente pega as assistentes, a Siri, a Alexia, a Bia, a Malu, as assistentes virtuais são todas vozes femininas. Pouco tem o Watson, mas a maioria é feminina. E aquilo me incomodou um pouco. Eu fui tentar entender, e eu fui entender através da Lígia Zotini, que é uma pesquisadora de futuros possíveis, que me explicou. Sim, você pode olhar como uma voz de que a mulher é assistente, a secretária, o suporte. Por outro lado, você pode entender que, numa era onde a população está envelhecendo, a gente fala de uma pirâmide invertida, isso está sendo discutido aqui nesse fórum. Como que eu lido com uma população que está envelhecendo? Eu preciso ter, sim, tanto o CX, como o que são as experiências, mas eu preciso ter uma assistência. E a gente fala da era da assistência. Preciso ter uma assistência, preciso assistir a essa população. Nesse ambiente, a mulher e a força feminina é a força que mais assiste, que mais cuida. A gente pega pela própria questão da maternidade, do cuidado. Então, é uma skill, é um soft skill que a gente vai precisar cada vez mais das empresas. E isso já é nato da natureza feminina. Então, a gente vai inverter um pouco agora a nossa roda aí e enxergar que as soft skills que a mulher já tem, por ser mulher, por ter uma sensibilidade talvez maior, ou por poder conectar com o homem, mostrar coisas que talvez não sejam tão óbvias de serem vistas, é um grande diferencial para essa sociedade. Então, acho que essa era da assistência e a questão da tecnologia como você traz, faz todo sentido nesse momento. Elisa, você falou ao longo da nossa conversa da questão de percepção, da mulher se sentir, podendo, de se sentir capacitada. Então, são duas coisas, a percepção e o sentimento. Então, o que você acha que faz a mulher se sentir não capacitada ou se sentir menos empoderada? E o que você acha que faz a sociedade percebê-la dessa maneira? Interessante. Tem um dado do próprio LinkedIn que diz que um homem se aplica para uma vaga se ele preenche 65% dos recursos ali solicitados. e que a mulher, mesmo que com 100% dos recursos solicitados, ela fica na dúvida se ela deve preencher ou não, se ela deve aplicar ou não. Então, acho que tanto você, quanto eu, quanto qualquer mulher que nos assista agora, vai entender que muitas vezes você não se sente preparada para aquilo. Não, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma pós, eu preciso de mais um MBA. E essa sensação de que eu ainda não estou pronta para isso, é o que precisa entender que nesse momento, pegar aí a filosofia mais das startups, do MVP, talvez entender que às vezes você não está preparada. Durante o percurso você pode aprender. E aí que entra nesse momento a questão da vulnerabilidade. Você se permitir talvez não saber. Entender que o conhecimento é ao longo do caminho também. É ao longo do caminho. Que o errar é parte do processo, como é que eu trabalho com esse erro, como é que eu corrijo o erro, como é que eu faço o melhor. E se apresentar para uma posição de liderança, para o exercício da liderança, usando isso como uma ferramenta, ainda como um obstáculo. Então, isso é o principal mudança de mindset, mudança de pensamento, para se colocar no mercado e para agir dessa forma no mercado. Isso é o trabalho que eu faço através de mentoria, através de palestras, enfim, de conscientização, que é uma liderança consciente, onde a gente se percebe e entende que esses obstáculos, por muitas vezes eles são aquilo que vai nos dar mais força para a gente atuar. Legal. Elisa, você quer passar alguma mensagem diferente, além dessa, para as mulheres que estão no mercado imobiliário? Sim, eu quero convidar todas que atuam no mercado imobiliário a fazerem parte desse grupo, desse movimento. De repente, olhar a sua volta, você, homem que assiste também, olha para a sua volta e se percebe, se você está em um ambiente que não é diverso, e aí diverso eu trago todas as diversidades e inclusões aqui, se pergunte se esse ambiente está representando aquilo que você quer, para a sua empresa, para a sua sociedade, e aí tenta fazer a mudança. Pode ser pouco a pouco. Quem quiser fazer parte do grupo, como faz? Hoje, a melhor forma de participar do grupo, entra no LinkedIn, se conecta comigo, que eu dou todas as instruções, que o grupo é fechado, acontece no Telegram, é uma forma da gente poder também ter esse controle de quem realmente atua no mercado imobiliário, acho importante a gente ter esse filtro, mas quem me conectar pelo LinkedIn, eu dou todas as coordenadas aí de como fazer acesso. E todas as informações sobre a Elisa Thayu estão aqui embaixo, escrito logo abaixo desse vídeo. Elisa, muito obrigada pela tua conversa, acho que o teu movimento, desejo que tenha muito sucesso, eu acho que ele é muito importante, muito relevante para a nossa sociedade, e especialmente aí no mercado imobiliário, que precisa mais desse toque feminino. Nosso toque, obrigada. Isso aí, obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma